Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa C&A do Plaza Shop Niterói e hoje vamos ter um especial jeans. Sim, gente, tem muitos jeans aqui na C&A e eu quero mostrar algumas peças de calça e chaqueta para vocês. Bora lá ver? Vamos conferir. Para começar, eu queria lembrar que vocês comprando pelo meu código de consultora Ursula Angel, vocês garantem 10% de desconto nas compras acima de R$ 99,00. Então se joga, aproveita, porque vale a pena. Olha só essa calça que eu trouxe para vocês verem. Tem muita calça aqui na C&A, cada uma mais estilosa que a outra. Essa daqui está um acontecimento. Olha só essa tira aqui, essa amarração. Eu peguei na 40, ficou boa. O estilo dela é para ficar assim mesmo, franzidinho, larguinho. Ela é bem street. Tem o bolsinho aqui na lateral, quer dizer, um bolsão. Olha só, ele até dá para colocar muita coisa, sabe? Aqui também, gente, e está linda, não é? Aqui você, para não brigar com a tira da calça, eu sugiro colocar um tenizinho ou uma sandália que não seja de tira. Ou se você não se importa, como eu, está aqui também uma sugestão de usar com papete. Cinturinha alta, o jeans dela não estica, o tradicional, lavagem clara. E ela está custando R$159,99. Ok? Linda, né? Tem promo rolando tanto na loja física, como vocês estão vendo na loja física. Parece que comprando duas peças, você ganha 15% de desconto também, ó. Está bem bacana. Está bem na entrada da loja, em todas as CREAs. E no site, você ganha os 10%, colocando o código aí, Ursula Angel, tá bom? Mas ela está bem estilosa. Partimos para o próximo. E agora, olha que jaqueta lindíssima. Eu cheguei a filmar ela no tour que eu fiz, aliás, aquele tour bombou, não é? Muita gente viu, vocês gostaram. E eu mostrei esse detalhe, eu lembro. Ela está no início da loja, mas hoje eu já não vi ela, só tem essa peça aqui na loja. Ou seja, ela esgotou, mas também muito linda. Ela tem um desfiadinho aqui. O jeans dela é bem leve. Ela é uma jaqueta, sabe, relativamente leve, gostosa de se usar. E eu amei esse desenho aqui da costura. Está vendo? Infelizmente, essa é a única e só tem a P nessa loja aqui de Niterói. Não sei se vai chegar a reposição. Mas, gente, perfeita. Até a P ficou boa. Bom, porque eu apertado em mim, eu teria que ser a M. Mas, para vocês verem, está valendo. Preço dela, R$199,90. Achei justo, porque é uma jaqueta bem diferenciada, moderna, com trabalho de bordado. E linda. Tem um jeans bonito, sabe, uma lavagem bem bacana. Gostei também da calça. A ceia está arrasando no jeans, realmente. Poderia ter feito esse vídeo até antes, sabia? Porque tem muita peça, assim, que já não tem todas as esfumerações aqui na loja física. Tem peça que ficou de fora, que não tinha 40. Essa eu consegui. Essa é a 40. É uma White Legs Lean. Olha, que linda. Com o bolso na lateral. Aqui não tem, só de um lado. Por isso que eu mostro as duas pernas. Eu sempre faço esse movimento. Para ver se tem dos dois lados. Aqui só tem um. Achei bacana também. Diferente. Inovador. Sempre tem dos dois, né? É uma White Legs Lean com a boca bem larguinha. Teria que cortar para mim, mas sem problemas. E ela veste super bem aqui no quadril. Gostei desse bolso. Também não estica, tá? Cinturinha alta. Preço, R$159,90. Gostei. Aprovadíssima. Bora para o próximo. E não esqueçam de dar o meu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Tudo isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais e juntinhas aqui. Quero mostrar o momento conjuntinho muito fofo de jeans com estampa. Estampa de florzinha. Olha que lindo. Não fechei o coletinho, tá? Peguei no M. Eu acho que eu usaria ele aberto mesmo. Mas dá para fechar. O M fecha. Ok? Dá para fechar. Muito lindo. Gostei do detalhe aqui. Do recorte. Ele está custando R$139,90. Mais uma vez eu peguei no M. E é um coletinho que não estica. O jeans tradicional sem elastano. Bem como a calça também. Toda na margarida. Ela tem uma modelagem reta, cintura alta. Parece muito, me lembra muito uma mom jeans, a modelagem de mom jeans. Está R$159,99 e R$40,00. Atrás tem bolso. E lá no final teria que fazer uma barra para mim. Porque ela ficou com o comprimento bem grandinha. Mas ela é linda, não é? Eu gostei. O conjuntinho todo está muito fofo. Ok? Vamos para o próximo. Nosso último lookinho. Nesse especial jeans. Eu sei que não foi muita coisa. Estou sabedora. Mas depois eu volto, tá? Estou sempre por aqui também. E como eu falei para vocês, tem muita peça que já não tem mais a minha numeração. Como essa calça aqui, não tinha 40. Eu trouxe a 42 para vocês verem. Mas, obviamente, ela ficou gigante. Mas dá para vocês verem que ela tem um jeans bem bonito. Uma lavagem mais para claro do que para escuro. Está R$169,99. Eu peguei a 42, tá? Então, teria que ser a 40. É uma wide leg bem bonita. Confortável. Um jeans leve. E atrás ela ficou assim. Ela é bem larguinha. É o estilo mesmo. Bem confortável de ser. Da wide leg tradicional. Temos uma jaqueta que oversized. Também teria que ser AP para mim. Mas olha só esse brilho. Que coisa linda. A aplicação de brilho. Está perfeita. Bem localizada. A barra aqui está desfiada. É over. Vocês podem ver a marcação aí do ombro. Está para baixo. A manguinha está grande. E é isso. Teria que ser AP. Mas ela está super estilosa. Um jeans também que não estica. Tudo jeans tradicional aqui. Nada com elastano. Temos o preço R$199,90. Da jaqueta. E R$169,90. Da calça. Lindíssima. Adorei. Adorei tudo. Qualquer dúvida é só me perguntar. E vou deixar os links aí embaixo. No box de descrição. Com as minhas medidas. Combinado assim. E também deixo sempre o link geral aí. Da C&A. Vou deixar. Vou fazer o seguinte também. Eu vou deixar o link do jeans. Da aula só de jeans. Tá bom? Fica mais fácil de vocês acharem. Porque o site da C&A. Às vezes ele é pesado. Demora um pouquinho de abrir. E o link é mais fácil. Mais rápido. Então é isso. Deixo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.